Fala aí pessoal, beleza? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite pra todos os meus amigos aí. Pessoal, hoje em especial eu vou mostrar pra vocês como colar essa ponteirinha, tá vendo? É a ponteirinha inteligente, né? A forma correta de colar ela aí pra ela não soltar, pra você não perder o peixe na sua pescaria. Eu vi o pessoal falando que não confia nela, né? Por conta dela soltar da ponta. Mas esse método que eu utilizo aqui pra colar ela na ponta da vara, pode ter certeza que não vai soltar. Então vamos lá galera, as varinhas que eu adquiri aí recentemente pra pesca de tainha. Todas as varas quando você compra ela vem com essa pontinha aqui, tá vendo? A forma mais certa de tirar essa pontinha aqui é assim. A gente vem com o isqueiro, tá vendo? Até ele acender, acendeu, apaga e puxa o resíduo. Fica limpinho, tá vendo? Removeu tudo e a ponteirinha tá intacta. Beleza? Agora o jeito mais certo de se fazer antes de colar essa ponteirinha, o pessoal faz isso aqui e já vem com a ponteirinha com a cola, já espeta aqui e cola não, tá errado. Galera, tá vendo que vem um verniz por cima da ponta aí, ó? O jeito mais certo é remover esse verniz, ó. A gente vem com a faquinha, com a lixinha de unha, tá vendo? E vamos lixar aqui, ó. Remover esse verniz preto que vem por cima aqui, ó. Pra cola poder fixar na fibra. Porque senão ela cola por cima desse verniz aqui e fica solto. O verniz é liso, né? Uma tinta, né? Olha lá. Remove essa pintura preta que vem por cima dela, ó. Olha lá como é que fica, ó. Tá vendo? Agora sim a gente vem com a cola. Primeiro a gente mede aqui, ó. Dá pra tirar até um pouco mais, ó. Só vamos raspar um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Só pra tirar o verniz, galera. Não vai danificar a ponta da vara, hein. Só aquela partezinha preta, ó. Aí. Tirou o verniz, ó. Fica assim, ó. Agora a gente vem com o Super Bonder. Passa o Super Bonder aqui tudo nessa parte branca, onde a gente removeu. Olha lá. Agora a gente vem com a ponteirinha. Aí. Olha lá. E vai com ela até o final, ó. Chegou no final. Ó. A cola ainda tá aqui escorrendo. Agora a gente vem com o isqueiro. E, ó. E aperta, ó. Mais uma vez. E aperta. Mais uma vez. E aperta, ó. Galera, só deixar secar agora. Só deixar secar. Deixou secar. Certeza que não solta, galera. A cola. Ela entra naquela parte das fibras, né. Na parte branca, onde a gente removeu o verniz. E segura nesse plástico também aqui, ó. Nessa borracha, né. Conforme você vai esquentando, ele vai engrunhando, né. E vai fixando cada vez mais, ó. E com a cola interna. O Super Bonder já era. Então a pontaria fica assim, ó. Fácil de visualizar. Porque as tainhas parati são muito rápidas lá, né. No movimento. Principalmente na pesca de bixiguinha. Na pesca de miçanga. Então, ficou assim, ó. Geralmente eu gosto de deixar de lado, assim, ó. Ela deu só aquela encostadinha aqui, ó. É hora de bater. Beleza? Então é isso aí, ó. Fácil demais, galera, ó. E bem fixo. Capaz de estourar essa parte aqui, ó. Do que soltar aqui. Aqui do jeito que tá, não solta mais não. Ó, galera. Mais uma vez. Na outra vara, na segunda vara aí, ó. Pra vocês não perderem. Fica fácil. Tá vendo, ó. A varinha vem com essa ponteirinha. A gente vai. Pega o isqueiro. Queima ela aqui. Até ela acender, ó. Acendeu. Pode apagar. E pode remover o resíduo que fica aqui, ó. Olha como é que fica. Mesmo esquema. A gente vem com a faquinha. Mais ou menos dois dedos aqui. Que é o tamanho desse... Desse plastiquinho, tá vendo? A gente mede mais ou menos ele aqui, ó. E raspa só a tinta de cima, ó. Ó. Só aquela tinta preta, galera. Não é pra raspar fibra, não. Só a tinta preta. Com a lixinha de um é mais fácil ainda do que com a faca. Removeu a tinta, ó. Ela fixa a partezinha branca, tá vendo? Aí fica fácil de fixar agora, ó. A gente vem mais uma vez com o Super Bomber. Aquelas colas instantâneas, né? Passa a cola aqui na parte branca. A gente removeu a tinta. Vem com a pondeirinha. Espeta ela até o final, ó. A gente vem com o Super... Com... Com isqueira agora, ó. E vem pressionando ela aqui, ó. Ó lá. Ó. Gosto de deixar sempre ela de lado assim, que é mais fácil de visualizar. Ó. Ó. É isso aí, galera, ó. Mais uma pronta aí, ó. Fica assim, ó. Ponteirinha lá. O peixe deu uma puxadinha. Você já percebe. Mantém sempre ela pra cima assim, né? Eu gosto de deixar ela de lado com a cordinha pra baixo. O peixe deu só aquela encostadinha, você... Já dá pancada. Fácil demais, tá vendo, galera? Depois que colou, ó. Pode puxar do jeito que for que não arranca não, ó. Mas a dica certa é você remover aquela... Aquela tinta que tem por cima, tá vendo? Que é uma tinta lisa. Aí senão o Super Bondeiro não penetra na... Na fibra, né? E não fixa. Aqui já era, galera. Só partir o pescaria. Valeu! Então, tá aí mais uma dica pra vocês aí. Espero que gostem. Deixe seu like aí. Compartilha com os amigos aí que tiver dificuldade. E tamo junto. Bora testar lá. Valeu, galera. Tudo de bom. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.